Você está no entupido, 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 entupido Entupido, 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 entupido Não dá a meta, com o DJ GT do alto, é só ouvir o bravo O madão nos tacando, novinha vou te dizer O GT que tá tocando, ele importa pra vovô Pra novinha que tá na Polôndia, ela senta toda a agonha Pra novinha que tá na Polôndia, ela senta toda a agonha Tenta malvada, clica, malvada, travando a ponta da Pink, não pula Tenta malvada, clica, malvada, travando a ponta da Pink, não pula GT do alto vai pegar essa armazinha safada GT do alto vai pegar essa armazinha safada Não adianta correr, o GT que é só xeri Não adianta correr, o GT que é só xeri O DJ GT do alto, o DJ GT do alto, o DJ GT do alto Vai comer essa xerequinha Acredita bebi, acredita bebi Você foi na Vila Ipiranga, só pro GT te cubo Eu sou DJ GT, me mandou te avisar Eu sou DJ GT 2 Eu e a leia quer saber o próximo vai subir agora Muito bom Muito bom Muito bom Sujar Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Senta, 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 senta. Parabéns que tá autolândia, que da pica representa Parabéns que tá autolândia, que da pica é violenta Pula xilua 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 xiluua xilua 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 x Só pra mim ver tu gozar Tentando na sua piroca Só pra mim ver tu gozar Para na posição Então soca, toca, toca Toca na boceta e rala Toca nele, soca nele Joga só na cara dele Arremessa, arremessa Tudo tudo faz, arremessa Tudo tudo faz, arremessa De G20 tá em gêndio Lá de lá piranga do G20 é a batida agora Pega, pega, pega Aqui a vila de piranga A ravinha tá gostando Aqui a vila de piranga A ravinha tá gostando Eu não consigo parar sem pensar em você Só de ouvir o sonoro, da vontade de julgar DJ GP, bota gostoso DJ GP, bota gostoso DJ poleasti mar a sua piroca Desse jeito louco que bota Bota, 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 bota Bota, 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 b O seu dia não tá legal, sai de casa e dá pra mim O seu dia não tá legal, sai de casa e dá pra mim Vem, vem, conheceu, prostituto já veio Vem, vem, conheceu, prostituto já veio Bom dia, as novinha conhece, já prostituição Bom dia, as novinha conhece, já prostituição Vem, 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 fudeu, é o puteiro do GT Vem, 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 fudeu, é o puteiro do GT O GT é legal, vai deixar seu dia bem Bate o mesmo, te abasteu, te abasteu O GT é legal, vai deixar seu dia bem Vai comer sua buceta e vai gostar Chega porra, vira, eu quero te ver com a tensão Abadona o brilho da vida, confesso, tu te morrerá Virar aqui da favela, processar o brilho, virar aqui da favela Oh navinha já veio, oh navinha já veio, escuta papo que eu vou te falar Vai sentando assim, desse jeito que me xinga, senta-se menina em cima da minha paz Vai sentando assim, desse jeito que me xinga, senta-se menina em cima da minha pica Vai pra base do IGP, lá que é a treta, vai pra base do IGP, lá que é a treta, vai Vai fuzer na rua, vai fuzer na treta, vai, o importante é leite a quente na você Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Vou cá, 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 vou cá Meu dedo alto sei pegar essa nozinha safadona Meu dedo alto sei pegar essa nozinha safadona Sequência do infuíto Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sou cara Só por cê tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sou cara Só por cê tá apertadinha Olha que eu falo paz na aviança Olha que eu falo paz na aviança Ela vai pra frente, ela toma na shot Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na shot Ela vai pra trás, ela toma no cu Para de marra, vem pra sacanagem O DJGT dá aula de sucessar Para de marra, vem pra sacanagem O DJGT dá aula de sucessar De geometria da futaria é que mede o cálculo de sucessar De geometria da futaria é que mede o cálculo de sucessar Tentana, 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 pica retângulo lá Na circunferência da bola, tu, bola, tu, bola, tu, bola, tu, bola, tu, bola Uma vinha se eu te perca, faça o teu cu de ferere Uma vinha se eu te perca, faça o teu cu de ferere Ela, ela, ela dá aula, sabe mais que professora Ela, ela, ela dá aula, sabe mais que professora Penta na, tentana, pula de pego Penta na, tentana, pula de pego Penta na, penta na, pula de pego Penta na, penta na, penta na, pula de pego Penta na, penta na, pula de pego Penta na, penta na, penta na, pula de pego Emborre pra esfrega esse bumbum pro fã Hoje nós vamos fuder, não pode se esquecer E depois que termina tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega O GT que tá doco, na fila em piranga tu fica maluca O GT que tá doco, na fila em piranga tu fica maluca Quando o GT tocar, você é o Tano toda hora Quando o GT tocar, você é o Tano toda hora O GT que tá te chamando, te chamando Tenta por cima faz a posição Pameu, 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 pameu Pode pular, pula, pula Fúrgula, 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 fúrgula sua piroca Tô falando igual pipoca no vinho do Vegama Tô tentando nessa piroca, só pra mim, de tu gozar Tô tentando nessa piroca, só pra mim, de tu gozar Vem pra sinta posição, que hoje eu tô difícil Vem pra sinta posição, que hoje eu tô difícil Pula no pau do magrinho Tenta no pau do magrinho Você está no entupido 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 Você tem um amiguinho Você tem um amiguinha pode vir Que a hora é essa Senhora em mim, junho um pouquinho de allungado pra mim Passando em mim, sarra em mim, ou venue tá pra mim Isso é Vila Ipiranga mulher, tão bem assim Isso é Vila Ipiranga mulher, tão bem assim Roçando em mim Bota a buceta em mim Bota a buceta em mim Roçando em mim, roçando em mim Bota a buceta em mim Bota a buceta em mim Bota a buceta em mim É a roça na mim É a roça na mim Taca, taca, chata em mim, taca, taca, chata em mim Depois é minha vez de usar o peru aí Taca, 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 t Senta no piro, tu vai se sentar Na pica tu vai se sentar, vai ficar sem a cama Ela vai se requebrar Na pica tu vai se sentar, vai ficar sem a cama Ela vai se requebrar Depois pra novinha que tá a Tolândia Ela senta toda a Goiada Genta malvada, fica malvada Genta malvada Genta malvada Genta malvada Fica malvada Trafa na trafa na trafa na trafa na trafa na trafa na trafa Eieeey, bala pra gêbio doYoutube O dar é bom pelo velho da pica na pica Tenta mal, tenta mal, tenta mal, tenta mal, volta Fica mal, fica mal, fica mal, volta Trava na, trava na, trava na ponta Na ponta, na ponta, na ponta, na pique, não para É o GT que tá pedindo, então piranha o BD Bundo pra baixo, bunda pra cima Bundo pra baixo, bunda pra cima Tira e aqui da vila Busta, 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 busta Bundo pra baixo O GT que tá tocando, brota em a fitza de p... O GT que tá cortando, brota em a fitza de p... O GT que tá botando, curta de pome, do jeito que fosse que fosse As Norte em a cama Bloco da Vila Ipiranga É só moleque bom de medo As Norte em a cama A tropa da Ratolândia É só moleque bom de medo Começou, 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 começa com o dedo Novelinho, no grelinho, no grelinho, no grelinho, no grelinho, no grelinho, no grelinho, no grelinho A viado tá carente, precisando de carente Eu me domino, eu me domino, eu me sou o grelinho Eu me domino, eu me sou o grelinho Vai gozar, vai gozar, só no dedo CINTO NA PIC Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, vai menina, quebra por cima Alex tá te olhando, vem perereca bandida O GT tá te olhando, vem perereca bandida Que elas gostam de perigo e se envolvem com os malucos Não tem culpa, ela quer sentar na pirô Então senta na pirô Toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara, só por cê tá afetadinha Toma, 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 Tom O ZGT é o maestro da frutaria 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 Na casa e construção que tem aqui do lado O ZGT é o maestro da frutaria O ZGT é o maestro O ZGT é o maestro da frutaria 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 Você esta no M acho que não irrita Ele é o motor Alsando É a mesma onda que você E então não vem da de esperta Inocenteu caralho É tudo tramado, carcoalho Hoje é festa da arvore Ta Só vai quem trepa Hoje é festa da arvore Ta Vem as cenas, 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 safadinhas Vem as cenas, 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 safadinhas Também, também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Pois se você vai fuder, na Vila Ipiranga tu fica maluca Pois se você vai fuder, na Vila Ipiranga tu fica maluca Pono 3, 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 pono 3 Eu vou sentar na pica desse menino Um santo bem gostoso pra você, eu sonho Eu vou sentar na pica desse menino Um santo bem gostoso pra você, eu sonho Peste na pica, moleque, fogo e um periquita Peste na pica, moleque, fogo e um periquita Você está sacudido com um coach No menos essa era de uma def міga DJI GT Me eu dou alto DJI S páfão NAK, 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 NAK Kase e construção Tac, 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 na casa e construção Tentalo, meu pai Tentalo, meu pai Pat novinha aqui da ratolândia Ela senta toda reganinha Uma novinha aqui da Ratolândia Ela senta toda reganinha Hoje aqui na Ratolândia Que tu vai entrar na vara Hoje aqui na Ratolândia Que tu vai entrar na vara Eu sento na vara Eu sento na vara Eu sento na vara Pintone não para Sento na vara Sento na vara Sento na vara Pintone não para Senta malvada, pica malvada Afaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Toma em tia, chama de botada, da botada, encaixa nele Se eu voltar pra botada, encaixa nele, muito brava Se eu voltar pra botada, não fica enlouco Se eu voltar pra se abraçar Toma em tia, chama de botada, da botada, encaixa nele Se eu voltar pra botada, encaixa nele, muito brava Se eu voltar pra botada, não fica enlouco Se eu voltar pra se abraçar Aqui na vila, eu piranga, eu terno e outras cachorras Na minha vida, tranquila, vai de quatro nessa porra Aproveitando, faltar duro, hoje eu tô cheio de pesão O GD que tá tocando, o seu louco foi matando Então joga, 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 joga a buceta em cima da tiro Joga, joga a buceta em cima da tiro Joga pro alto que são do fio Joga pro alto que são do fio Bussaga, bussaga, buceta no palco e te ama Sai, só cachorra, sai, só pirada Sai, só cachorra, sai, só pirada Ela mama no ponto, ela mama na v... Ela brinca com as bolinhas Ela brinca com as bolinhas Hoje aqui na Ratolândia que tu vai mamar na van Que nozinha é essa, é a melhor da mamadinha Que nozinha é essa, é a melhor da mamadinha Marinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão A mamar, o jeitinho, o GT da puta A mamar, o jeitinho, a tropa aqui da vila E sem as mais, ela agas vai O movimento venético faz a decepção Assim eu vou me apaixonando, gata eu tô me apaixonando Assim eu vou me apaixonando, gata eu tô me apaixonando Então mamama, 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 plain on Tchata, 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 tchata tchata O button louvностia, rinde, o guia, tendency a chata Que tá louvandos, chupa, tchata, tchata Então mamama, o jeitinho, ela agas vai O que não보ou, caramba tô me apaixonando Jove o chata e o rinde do cheiro UFC da frutaria Vai mamar, sujeitinho Assado da frutaria Vai mamar, sujeitinho Da onda da frutaria Vai mamar, sujeitinho Professor da frutaria Vai mamar, sujeitinho Negroeiro da frutaria Vai mamar, sujeitinho Que ninguém dá frutaria Chama, chama Me diz que me ama Sensacional, a gente tá fudendo Na cama Chama, chama Me diz que me ama Sensacional, a gente tá fudendo Na cama Você está no YouTube Tupi, 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 tupi Tupi, tupi, tupi Se não dá medo Convijei gente do alto Esses forros bravos Ah Ah